É de sonho e de cor, o destino no sol, feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de jiveira, de louco, dessa vida, cumprida a só. O meu pai foi um peão, minha mãe foi soledão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se há sorte eu não sei. Nunca vi, soca e vira, vira fora nossa, senhora de amarecida, ilumina-me na escura e funda, o trem da vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir de louvaria e cresce mais os desaventos. Deus, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de amarecida, ilumina-me na escura e funda, o trem da minha vida. E disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir de louvaria e cresce mais os desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. E a senhora comanda os ventos e a força dos elementos na ponta do seu florim. A senhora, senhora das nuvens de churros. A senhora do mundo, dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, Tempo bom, tempo ruim Senhora das chupas de chuva Senhora de tudo dentro de mim Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim E eu sou o céu para as tuas tempestades Céu partido ao meio, meio da tarde E eu sou o céu para as tuas tempestades Deus afaga nos relâmpagos Das chupas de todo mundo dentro de mim Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim